Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de leitura do mês e como sempre a gente começa o vídeo reforçando a nossa campanha no Catarse. Como vocês sabem, a gente tem um financiamento coletivo no Catarse em que a gente pede ajuda de vocês para conseguirmos continuar mantendo o canal, entregando sempre conteúdo de qualidade de forma gratuita para todo mundo que puder pagar ou não puder pagar. Então a gente sempre tenta, para agradecer, colocar alguns livros para jogo e sortear para vocês. Então a gente informa que para esse mês a gente vai mandar para a galera da nossa faixa de sorteio, além do nosso cafezinho da Forbins, dois livros aqui dos meus companheiros de mesa da Dublinense, o Ao Visto dos Livros do Afonso Cruz e o Antes do Silêncio do Rogério Pereira. Então aqui estão os dois livros que a gente vai mandar para vocês e para todo mundo que puder contribuir com alguma coisa, a gente vai estar sorteando esse aqui, essa coletânea que chegou pela Suma, Quem Vai Te Ouvir Gritar, uma antologia do Horror Negro, que foi editada pelo Jordan Peele, tá? Então aqui chegou pela editora, Suma então, Suma e Dublinense, esse mês aí fazendo alegria dos nossos assinantes do Catarse, e sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de leituras. Leituras do mês de junho de 2024. Em junho li quatro livros, eu acho, a memória está cada vez pior, galera, tomara que eu tenha lido só isso mesmo, e não mais do que isso, porque senão não vou esquecer que eu li. Mas em todo caso, comecei o mês lendo aqui, este aqui do Henrique Vuillard, uma saída honrosa, então lemos este livro maravilhoso, do selo Manjuba, que é o selo de não-ficção ou de não-ficção de viés literário, da Mundarel, tá? Este aqui tem a tradução da Sandra Estroparo, do Michel Landa, tá? Então, cara, puta livro maneiro este aqui, adorei ter lido ele, achei terrível o que eu falei na resenha, né? Vocês devem ter visto a essa altura do campeonato, que eu falei na resenha deste livro, assim, pô, eu recebi aqui há muito tempo atrás a Ordem do Dia, da Henrique Vuillard, eu falei, pô, tá aí, parece interessante este livro, eu vou ler, e daí alguém comentou aqui nos comentários, seu bocão, você já leu este livro, inclusive tem resenha no canal dele, e eu falei verdade, cara, no que que eu me tornei, comecei a esquecer das coisas. Começou, galera, começou. Começou a degringolação mental do carinha do livrado. Mas, de novo, ótimo livro, li aqui também O Vício dos Livros, do Afonso Cruz, que é um livro bem curtinho, de textos bem-humorados e divertidos e curiosos, sobre a nossa relação com os livros, né? Então, várias pessoas ao longo da história e tal. Já fiz resenha dele no canal, já saiu, vocês podem dar uma conferida. Fiz uma mesa com o Afonso, uma semana passada, consegui pegar meu exemplar autografado, vamos tomar um vinho, Afonso é um cara querido pra caramba. E li também, no meu outro companheiro de mesa, O Antes do Silêncio, do Rogério Pereira, também publicado pela Dublinense. Foi uma mesa só de autores da Dublinense, foi super divertido estar com os dois ali. O Rogério lança esse livro aqui, dez anos depois de lançar o primeiro romance dele, que é o Na Escuridão Manhã, que saiu na época, pela Cossack Naive, agora reeditado pela Dublinense, junto com esse Antes do Silêncio. Já gravei resenha, não sei se já saiu ou não, porque agora tá meio confuso aí o cronograma pra mim. Mas, em breve, vocês vão ver o que eu falei sobre esse livro, ou já viram. Então, uma das duas coisas. E, por último, mas não menos importante, li esse quadrinho do Ben Passmore aqui, Esporte é de Matar. Esse aí foi publicado pela Veneta. É engraçado, eu publiquei... A gente insiste em publicar quadrinho, porque esses caras mandam uns quadrinhos com a gente muito divertido de ler. A gente lê e fala, pô, é legal pra caramba. Daí a gente faz resenha, assim, ninguém dá a menor pelota, né, cara? Eu já percebi que vocês não gostam muito de resenha de quadrinho. Mas tudo bem. É uma coisa que a gente faz, assim, de vez em quando, porque, de vez em quando, há quem goste. É que nem poesia, né? Há quem goste de poesia. Tem um poema da Vissola Chimbosa que ela fala isso. É mais ou menos a mesma coisa que um quadrinho. Alguns gostam de quadrinhos. Somos nós. Enquanto isso, o Murilo continua não resenhando quadrinhos pra gente aqui no canal. Não tenho muita esperança, mas não, mas tudo bem. Vamos lá. Filmes e séries que eu vi em junho. Eu assisti em junho uma série da HBO chamada Euforia. Bicho. Ah, cara. Deu não, hein? Deu não. Cara, é muito longo. Não sei se vocês já viram essa série, mas assim... É a mesma história de High School de sempre. Só que agora com droga. Assim, a menina usa droga. Então é High School. Mas assim, as mesmíssimas coisas. O cara do capitão de futebol americano, porque isso é muito importante pra eles lá, aparentemente, esse cara ser capitão do time de futebol americano. É que você sabe, o distintivo social do cara é esse. Na sociedade americana, o cara tem que ser o capitão do time de futebol americano, que é um cara bonitão, egocêntrico e tóxico, que namora com uma patricinha também tóxica, também meio desconsiderativa das outras pessoas, que tá pouco se fodendo, e que ela, obviamente, é tier leader do time, de onde o cara é capitão do time de futebol. Sabe? Assim, essas coisas... Cara, a mesma merda. Há 70 anos, cara. 70 anos, tô escrevendo a mesma coisa. E eu fico pra morrer com isso, cara. Só que assim, pra mim foi muito surpresa assistir isso aí agora, porque isso é um seriado de agora, né? Um seriado de, sei lá, 2020. E eu fiquei meio abismado de constatar que essas coisas ainda são importantes, né? Se não pra sociedade americana, pelo menos pro storytelling ali, sabe? Quer dizer, é assim que você identifica os arquétipos do programa. Eu imaginava que se essa altura do campeonato, assim, geração Z, você acha que a galera tá cagando pra isso, assim, ah, o cara é capitão do time de futebol, mas foda-se o capitão do time de futebol. Foda-se o futebol americano, foda-se o futebol e foda-se a América, sabe? Achei que a galera tá nessa vibe, mas aparentemente isso tem algum peso ainda. De modo que eu fiquei bastante abismado, assim. Agora, cara, é assim, a forçação de barra desse programa, assim, é todo mundo tão estereotípico, tão a mesma coisa. A menina, a protagonista principal, que é esquisitona, mais carismática, mais problemática, e você fica torcendo pra ela fazer o certo e ela faz o errado. Você fala, não, a mesma coisa. A mesmíssima coisa, sabe? É muito louco isso, cara. Realmente é impressionante a capacidade dos norte-americanos de escreverem a mesma merda sempre e conseguir o mesmo sucesso sempre. É tipo o Manuel Carlos, cara. O Hollywood, assim, é tipo o Manuel Carlos. É Ipanema, é Dona Helena, núcleo pobre, empregado doméstico. Cara, 70 anos dessa merda. Galera, assiste, cara. Sacou? Então, assim, a gente tá nesse momento. Então, beleza. Diferentemente do próximo filme que eu assisti, que foi o Gilda, cara. Pô, o clássico, né, da Rita Hayworth. Cantando Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Cara, realmente, a Rita Hayworth era um escândalo naquela época, né? Mas a história é muito boa, né? A história é de um sujeito que começa a trabalhar pro dono de um cassino, que ele é um malandrão, assim. E aí o dono do cassino arruma uma namorada, né? Uma esposa, noiva, enfim. E a noiva do cara é uma ex-amante desse brother que ela tá ajudando e tal. E aí eles começam a se encontrar por baixo do nariz do cara e começam a rolar umas paradas envolvendo o fim da Segunda Guerra Mundial. Cara, bem interessante o filme. Gostei muito. Muito bem executado, assim, cara. Tem uns planos inacreditáveis, assim. Foi muito bem realizado. Uma história muito boa. Não é uma história dispersa. É uma história dinâmica pra caramba. Então, achei ele ferrado de bom. Falando em filme do caralho, eu assisti por recomendação, inclusive, de um camarada aqui do canal que comenta, assim, né? Viu o meu gosto pra filme, me recomendou esse. Me recomendou Não Espere Muito do Fim do Mundo, que é um filme romeno, de agora, do ano passado. Cara, puta doideira, assim, né? Chiclete, Coca-Cola e estresse, né? E cigarro pra caramba. E popperô, romeno ali. Não tocou Dragonstadentei uma única vez no filme inteiro. O filme inteiro é longuíssimo, assim. Tem um plano sequência no final, cara, que o cara deixou a câmera. Deixou a câmera ali e aí fica rolando uns acontecimentos, assim. Cara, a parada é poderosíssima. Mas é basicamente a história de uma mulher que é uma produtora de filmes. Ela tá fazendo uma espécie de vídeo institucional sobre segurança no trabalho com uma galera que se acidentou na empresa. Ela tem que colher os depoimentos, assim, falando que as pessoas vacilaram, mas as pessoas, na maior parte das vezes, não vacilaram. As pessoas foram vítimas da precariedade do trabalho ali, das estruturas da fábrica, etc. Então você tem que ficar alinhando o discurso. E, ao mesmo tempo, ela é uma videomaker, assim, completamente precarizada também. E dela tem um personagem bizarríssimo no TikTok, que ela fica gravando com aqueles filtros que mudam a cara. E aí ela muda pra um cara careca, de cavanhar, assim, meio, tipo, um pitbull, assim, sabe? E fica falando umas merdas, umas paradas meio sexistas, assim. E esse é o projeto dela de vida, sacou? Tipo assim, ficar fazendo essas merdas, assim. Ficar fazendo videozinho enquanto trabalha num trabalho precarizado. Onde será que eu já vi essa história antes, cara? Enfim, né? Cara, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Achei ele bem poderoso, assim, numa crítica fuderosa, social, tá? Então eu recomendo pra todo mundo que quiser ver um filme romeno da hora, ver esse daí. Reassistir Os Bons Companheiros do Scorsese. Porque eu tava aqui um dia com o meu vizinho, né? O Tessis, que a gente tem no Cine Club, que toda semana a gente se encontra pra assistir um filme. E aí ele... Eu tava afim de ver um filme de gangster, assim. Fazia tempo que eu não vi um filme de gangster. Eu falei, pô, onde que é um filme de gangster? E daí eu perguntei pro Tessis, o Tessis não conhecia direito a filmografia do Scorsese. Eu falei, pô, mas você já viu Bons Companheiros? Ele falou, não. Eu falei assim, não. Então peraí, né? Então vamos assistir Bons Companheiros. A gente assistiu. Meu irmão, que filme, né? Você já viu esse filme? Porra. Cara. Esse filme é inacreditável. Aquela cena icônica do Robert Neniro contando uma história toda de uma historinha que tá passando na cabeça dele só com os olhos. Enquanto ele olha, assim, e toca Sunshine of Your Love, do Cream. Aquilo ali, bicho, ó. Ó, como é que é aquele Absolute Cinema, né? Do Scorsese, né? Aquilo ali, cara, Absolute Cinema. Puta filme maneirinho, cara. Pô, o Scorsese realmente é bom. Vale a pena ver tudo dele. Vale a pena ver Cabo do Medo. Vale a pena ver Rei da Comédia. Taxi Driver. Toro Indomável. Cassino. Até o Lobo de Wall Street. Os Infiltrados. O Gangue de Nova York. Ó. Tudo um chuchu. Hugo Cabret. Vai me desculpar, né? Ganhou o Oscar de tudo, sabe? Acho que os caras da Academia de Cinema, os caras falam assim, cara, a gente não pode ficar premiando um filme do Scorsese agora, né? Essas merdas que ele faz, assim, né? O Lobo de Wall Street e Assassinos da Lua das Flores. Porque ele já tá contando o mesmo tipo, a mesma vibe de história já faz anos. Então a gente tem que dar uma parada meio desviante só pra gente falar que a gente deu um Oscar pra ele. Se a gente não der um Oscar pro Scorsese, a galera vai cair no nosso coro. Falar, pô, vocês são, né? Academia de bosta mesmo, né? Tá aí o Scorsese fazendo um filme bom pra caramba, de 300 anos, vocês nunca deram um Oscar pra ele. Deram um pouco o Cabret. É a controvérsia. Falando em reassistir, reassistir também, porque o Tese também não tinha assistido, o famoso rastro do ódio, né? O The Searchers. O filme clássico do John Ford, né? Com o John Wayne no papel principal. Aquilo ali meio que moldou, né? O imaginário que você tem sobre filme de faroeste, né, cara? Os caras atirando nos índios, os índios atirando nos caras, o personagem durão que fala merda, que não se importa com ninguém. E ao mesmo tempo tem uns alívio cômico muito fora de hora no filme. O filme acaba sendo um tratamento meio bizarro. Acho que a galera não sabia fazer um filme muito intenso na época e fazer essas paradas. Mas o Rastro do Ódio, cara, é um filmaço. Isso é sobre um cara que volta da guerra, né, da guerra civil, derrotado, né, do lado dos confederados. Volta pra casa e tá rolando aqueles ataques, né, dos índios Comanches, né? E aí a família dele é morta pelos Comanches e ele vai em busca de vingança, principalmente em busca de uma garotinha, aquele suspeito que esteja vivo. O filme tem umas luzes muito loucas, assim, cara, uns tratamentos, principalmente de pôr do sol e noite, enfim, que às vezes quando aparece, né, no interior da casa, principalmente. Ela é muito doida mesmo. Mas o filme é essencialmente estranho. É um filme, pra todos os efeitos, esquisito. Legal pra caramba. Absolutamente demais. Absoluto cinema. Mas esquisitão também. Assisti, cara, no cinema, porque tava tendo a amostra, que junto com o Fechado da Palavra, tava tendo uma amostra no cinema de filmes baseados em escritores paranaenses. E eu assisti um filme do... baseado no livro do Dalton Trevisan, que é o Guerra Conjugal. O Dalton, ele permitiu pouquíssimas adaptações dos livros dele. Ele tinha uma condição muito dura, que dificultava muito pro cineasta adaptarem as coisas dele, que ele não deixa que mude uma vírgula das palavras ditas ali e tal, né? E isso é meio foda quando você vai compor roteiro. Um cara topou, né, esse diretor do Guerra Conjugal topou, e fizeram esse filme com o Lima Duarte num dos papéis, assim, cara, o Lima Duarte é um puta ator, cara. Eu não fazia ideia, porque eu só tinha visto ele em umas merdas, assim, tipo, né, novela e os sete gatinhos, essas bostas, assim. Cara, ele no Guerra Conjugal, o bicho tá, ó, muito foda, muito foda mesmo. Todo mundo tá demais ali naquele filme. E é uma história, porra, bizarra, né, cara? Dalton Trevisan tem uma cabeça meio zoada, né, vamos combinar, né? O bichinho tá velhinho, tá com 99 anos, deve tá pensando bosta na casa dele até agora. Nesse exato momento, enquanto a gente grava esse vídeo, Dalton Trevisan tá na casa dele pensando bosta, sacou? Aos 99 anos. Mas são três núcleos o filme, né? Um é um casal de velhos, assim, que eles ficam brigando o tempo inteiro, né? Eles se odeiam e tal. E o cara maltrata a mulher dele pra caramba, enfim. O outro é de um advogado que fica dando em cima de todas as clientes dele que vão no escritório, assim. O bicho é meio redpill, né? Macho alfa, assim. Com essa pita que é o Lima Duarte. E o terceiro núcleo é de um cara também que é meio um advogado, assim, um cara mais novo, que ele fica buscando umas experiências meio bizonhas, assim, pra ver qual que ele gosta, né? Então ele se relaciona com um monte de gente, um monte de mulher diferente, assim. Primeira cena, assim, é ele transando com uma menina, sei lá, menor de idade, enquanto a voz cega dele tá do lado, assim, sabe? E a voz, tipo, apalpando, assim, a calça do Brody. Essas paradas desse nível, sacou? Dalton Trevisan, ó. Oito e meia da noite pensando bosta na casa dele. Então, assim, filmaço, cara, achei puta, muito bom. E é sempre legal esse tipo de mostra, assim, cara. Sempre que vocês puderem compareçam essas mostras, assim, mesmo que você não tenha nada que brilhe aos olhos, assim, se força a ver um ou dois filmes dessas paradas quando tem essas mostras, porque você não sabe quando você vai ver de novo essa bosta, sacou? Tipo, cara, o teatro da Caixa aqui, a Masha, o Irineu, lá, o pessoal do Azevita, vieram aqui fazer uma mostra de cinema soviético, sacou? Um filme, pô, da década de 60, preto e branco, feito na Rússia, não era feito pela mostra de filmes. Cara, vai saber quando você vai ver essa porra de novo, sacou? Vai saber, meu irmão, vai saber. Então, sempre bom assistir. Gostei muito de ter visto Guerra Conjugal, achei um filmaço, também recomendo pra todos os amantes do cinema, do Brasil e do mundo. Falando em filmaço, assisti também o Yurra, que é um dos filmes de preto e branco do Aki Kaurismak. Yurra é uma história muito simplesinha, assim, acho que o Kaurismak fez esse filme já tentando explorar outros estilos, porque ele é um filme, apesar de ser preto e branco, é um filme de 99. Mas é a história de um casal de fazendeiros, assim, a menina lá, que é aquela... nessa época ela era menina mesmo, agora já é uma senhora, que é a Oitney, né? A atriz lá de todos os filmes dele é mais nova do que o marido, enfim. E aí chega lá um gatão de meia-idade lá com o Corvette e leva a mulher embora, assim, leva a mulher pra cidade. A mulher, você tá vivendo uma paixão pela primeira vez na vida, e o bicho bota ela na prostituição, assim, e aí ela se dá mal, enfim, tenta sair daquela situação de bosta em que ela se colocou, né? Então, cara, bem interessante o filme, mais daquele do Kaurismak mesmo, só que um pouquinho mais de emoção, assim, acho que ele tentou abandonar, assim como no Porto também, né? Ele tentou abandonar um pouco essa coisa de teatro pós-dramático dele, né? De tirar as emoções personagens, fazer todo mundo ser meio robótico, assim, pra fazer uma coisa um pouco mais... um pouco mais coração, né? Então, achei um excelente filme também. E por último, cara, assisti um filme do Brian de Palma, que todo mundo falava que era um bicho, eu fui assistir e achei um filme bizarríssimo, que é o Dublê de Corpo. Cara, o Dublê de Corpo é a história de um ator que é claustrofóbico, e aí ele tá procurando um lugar pra morar, porque ele tomou um chifre da namorada, não sei o quê, e aí um cara semi-conhecido oferece pra ele uma casa, e daí ele fala que a casa tem uma vizinha gostosa, daí o cara fica ali espionando a vizinha, e em dado momento a vizinha é assassinada, e aí o cara fica obcecado, fica tentando ver o que aconteceu também, e se envolve na história. Cara, assim, provavelmente alguém já fez isso, mas se não fez, eu acho que é patente fazer uma lista de todos os furos de roteiro que esse filme tem. É uma quantidade absurda de buraco, de coisa mal escrita e mal desenvolvida, que beira o constrangimento mesmo. Tosquíssimo, a gente tá falando do Brian de Palma, o cara que dirigiu os cafés, sacou? Então, assim, alguma qualidade esse cara tinha na época, né? Eu lembro que eu assinava a Revista 7 quando eu era criança, não lembra a Revista 7? Revista de cinema. Daí eu lembro uma vez que entrevistaram o Gugu, lembra assim, pra um desses shorts, assim, né? Falar do que ele gosta de assistir e tal, o Gugu falou que eu gostava muito do Brian de Palma. Eu fiquei imaginando o Gugu vendo essas paradas, assim, né? O Gugu vendo o dublê de corpo. Entre administrar os negócios dele na grau e comandar o Domingo Legal, ele assistiu um filme do Brian de Palma. Cara, achei o filme ruim. Ruim mesmo, assim. Ruim. Nossa, que filme tosco, cara. Trecheira, meu. Trash. Filme trash. Filme mambembe. Todo furado. Nenhum queixo isso. Então, não recomendo muito ele pra vocês, não, tá? Não sei se quer ver uma coisa tosca da década de 80, daí sim, pode botar lá o dublê de corpo. Fica lá rindo. Meu Deus, as pessoas não sabiam fazer cinema nessa época, como todo mundo era ignorante. Ficar pensando essas coisas. Bom, mesmo é hoje em dia que tem... Como é que é? Círculos de fogo, né? Os robôs gigantes contra Godzilla, né? Essas porras, assim. Isso é cinema agora pros caras. Ah, isso sim que é cinema. Assim, o cara... Os caras têm um negócio. Você viu esse filme? Que daí, tipo, tem dois caras controlando o robô, daí um controla o lado direito do cérebro, o outro lado controla o lado esquerdo. E daí uma hora aparece o robô com três braços, e aí eles colocaram três caras pra comandar o robô, como se o cara do meio controlasse o braço. Só que os caras esqueceram daquela teoria do cérebro. Os caras falaram assim, ah, agora o cérebro tem três lados, e foda-se. Esse é o nível dos filmes que a galera faz hoje em dia. Mas esse filme aqui também, né? Apesar de ter sido feito muito tempo atrás, já tinha muito buraco de roteiro também. Beleza? Então é isso que eu vi, galera. Se inscrevam no canal, dá um joia, assina o nosso Catarse pra concorrer a esses livros que a gente anunciou. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho